E a justiça decretou a indisponibilidade de bens e rendas do prefeito de Estâncias Gilson Andrade, do ex-secretário municipal de urbanismo Romualdo Vieira, do atual secretário municipal de urbanismo José Renato Carvalho Jr. e do procurador-geral do município Genilson Andrade Oliveira. Eles são acusados de improbidade administrativa por irregularidades no contrato de limpeza pública. A prefeitura ainda não foi notificada.